Fala galera do canal Expresso Esportivo, vamos aos resultados, na verdade, pra ver se a gente acertou os palpites dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Juliano Vendramini, mas antes disso, se inscreva em nosso canal, curta, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscrevendo no canal, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Vamos aí, 5 mil, 10 mil, por aí vai, hein? Ajude a gente a chegar aos 5 mil, se inscreva em nosso canal, hein? Vamos lá, vamos aos resultados, né? E vamos começar errando, é, acontece. Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras bateu o Corinthians e continua na liderança, eu tinha apostado no empate, errei. São Paulo e Bragantino, é, dessa vez o Tricolor venceu no Morumbi e se afastou um pouquinho ali da zona de rebaixamento pra ficar mais tranquilo no campeonato e se preocupar mais com as Copas. O São Paulo bateu 3x0 o Bragantino, eu acertei. Botafogo e Atlético Goianiense, eu tinha apostado no Botafogo, foi empate esse jogo, errei. Goiás e Havaí, eu tinha apostado no Goiás e deu empate. É, perdi, errei, beleza. Flamengo e Atlético Paranaense, o Flamengo, hein? 5x0 no Atlético Paranaense, esse eu acertei, hein? Tinha apostado no Flamengo e agora eles vão jogar de novo pela Copa do Brasil. Coritiba e Atlético Mineiro, eu apostei no Atlético Mineiro e deu certo. O Atlético ganhou lá 1x0 e se recuperou na competição. Cuiabá e Juventude, acertei também, 1x0 Cuiabá e o Cuiabá tentando se recuperar. Ceará e Fortaleza tinham apostado no empate e o Fortaleza venceu o Clássico lá e vai com um pouquinho de moral pra jogar a Copa do Brasil contra o Fluminense. Errei. América e Santos, o Santos tava melhorando aí com o Lisca e eu tinha apostado, falei já que o América vai dar uma poupada por causa da Copa do Brasil, mas não poupou e foi bem. O América venceu e eu errei porque eu tinha apostado no Santos. Internacional por final, Internacional e Fluminense. Eu apostei no Internacional e o Internacional venceu. Então, 3x0 pro Inter lá contra o Fluminense. O Fluminense joga agora no meio de semana a Copa do Brasil. Então, tivemos novamente... Eu preciso melhorar isso aí, hein? 50% de aproveitamento, hein? Acertamos 5 resultados e erramos 5. Então, vamos ver se na próxima rodada a gente melhora isso daí, beleza? Curta, compartilha, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Vamos tentar chegar aí aos 5 mil, 10 mil e por aí vai. E assista as outras matérias do canal. Colocamos aí, tem a... Onde você estava? Esse ano é ano de Copa do Mundo. Onde você estava? No Penta Campeonato do Brasil. Tem um vídeo legal eu falando sobre a minha experiência. E também tem outros vídeos sobre o uniforme da seleção brasileira. Tem sobre a bola da Copa do Mundo. Um prognóstico dos grupos da Copa do Mundo. E o nosso prognóstico até a final da Copa do Mundo. Quem a gente acha que vai ganhar? Lógico que é o Brasil. Então, tem tudo isso aí. Tem bastante coisa. Tem vôlei, futevôlei. Vôlei de areia. Beach tênis. Tênis. O que vocês quiserem aí, beleza? Curta, compartilha, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.